Na Rússia, uma explosão em uma fábrica deixou quase 80 feridos e destruiu as janelas de 180 prédios. Moradores registraram o momento do estouro. Uma grande coluna de fumaça se formou. O acidente aconteceu em uma usina de produção e armazenamento de explosivos na cidade de Dzerzinsk, na região central. A imprensa local afirma que no prédio também estavam guardadas munições e bombas aéreas. O edifício ficou completamente destruído. Cinco funcionários estavam trabalhando, mas foram socorridos em segurança. O vice-governador afirma que duas pessoas ainda estão desaparecidas. A maior parte dos feridos foi atingida por estilhaços de vidros. As vítimas estavam em prédios residenciais que tiveram as janelas quebradas.